Sobre a regulamentação das empresas de apostas esportivas aqui no Brasil, o governo federal recebeu ao todo 113 solicitações de 108 empresas de apostas que desejam operar no Brasil. Quem tem mais informações é, claro, João Paulo Biagi. O interesse tardando às empresas é muito grande porque o mercado é extremamente lucrativo aqui no Brasil. Então, nesse período de cadastramento para autorização de operação aqui no Brasil, 113 sites tentaram entrar em contato com o Ministério da Fazenda para conseguirem operar no Brasil. O investimento é alto. Cada site tem que pagar 30 milhões de reais por uma concessão, por uma licença que vai ser de 5 anos. Caso queira depois renovar essa licença, mais 30 milhões de reais. Para essas empresas operarem no Brasil a partir de 2025, de 1º de janeiro de 2025, essa licença é obrigatória, dada pelo Ministério da Fazenda. Caso isso não ocorra, elas podem sofrer sanções, que podem ser de multas de até 2 bilhões de reais. A expectativa do governo era arrecadar por ano 12 bilhões de reais com essas empresas de apostas esportivas, com esses sites de apostas esportivas. Mas se a gente olhar para 2025, se pelo menos 100 desses sites forem aceitos, são aí 30 bilhões de reais arrecadando, só com o cadastramento de cada site, sem contar a tributação de cada apostador. O problema, Tardã, é o preço que vai ser pago com todos esses sites de apostas aqui no Brasil. Isso porque as consultorias aqui do Senado e também de bancos privados fizeram um estudo que aponta que apenas não, que 93% das pessoas que fazem depósito nesses sites de apostas tem prejuízo. Ou seja, 9 a cada 10 pessoas que colocam o dinheiro no site de apostas, tentando ali algum tipo de segunda renda, perdem esses recursos. Apenas uma tem lucro em todos esses sites de apostas. E aí, são apostas esportivas e também aqueles jogos de azar que estão disponíveis em cada site desse. Tardã.